Nós estamos recebendo aqui agora o Alan Finger, o Alan que é do Sebrae, vai bater um papo especial conosco por aqui. Alan, primeiramente seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua participação com a gente, logo bem cedo, né? Se disponibilizando em estar aqui conosco, agradecer ao grande Renan, que está aqui com a gente também, o nosso assessor de comunicação. Alan, bom dia, que bom receber você aqui no estúdio da Ritz Prime FM. Bom dia, bom dia a todos que estão escutando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse evento que a gente vai realizar amanhã. Muito bem, e o Sebrae, gente, por sua vez, ele tem trazido muitas ações importantes e realizado campanhas relevantes para o crescimento da nossa capital do Norte. E desta vez nós vamos falar sobre algo muito importante que é a prevenção. O que é prevenção, Luiz? O que você vai falar de prevenção? É prevenir, é cuidar, é se antecipar. E quando o Sebrae vem, ele traz possibilidade não só apenas de você conhecer o segmento, mas também, sobretudo, de capacitação. Vai acontecer uma inspeção veicular gratuita, que já é a sua sexta edição aqui em Sinop. Todo o Brasil realiza ações desta natureza. Agora, me explica uma coisa, o que é essa inspeção veicular, Alan? O que é a inspeção veicular? Ela é um evento, como você falou, é gratuito. Então, qualquer pessoa que possua um carro pode estar levando o seu veículo lá. E durante a inspeção, nós fazemos uma verificação de mais de 80 itens desse veículo. Então, é uma listagem que vai desde verificar na sua pintura se tem algum arranhado, como está a situação do verniz, se tem alguma lâmpada queimada, até a parte de enrolamentos, escapamento, a parte mais mecânica do motor, ar-condicionado. Então, é uma inspeção superficial. Não será desmontado nada dos veículos lá durante a linha de inspeção. Porém, você já sai com uma noção muito boa do que está ok no seu carro e do que, às vezes, você precisa levar numa oficina mecânica para dar aquela olhada mais aprofundada, para entender melhor se não tem nenhum problema mesmo. Para, como você disse, prevenir. O objetivo da inspeção é o quê? É evitar que o cidadão fique na estrada, fique no meio do caminho da ida para o trabalho. Porque, às vezes, ele não sabia que o carro dele tinha alguma coisa e acabou quebrando. Ou provoca acidente também, né? Você com o carro, com a manutenção em dia, você evita, inclusive, acidentes no trânsito. Seja no perímetro urbano ou também nas rodovias a qual você tem transitado por aí. Mas, qual o objetivo dessa proposta que o SEBRAE oferece, Alain? Primeiramente, é uma ação social para a gente entregar alguma coisa para a comunidade. Essa inspeção, ela foi feita para a comunidade. E o SEBRAE, ele também trabalha durante o ano capacitando essas oficinas mecânicas que estarão participando, concursos, consultorias, são várias ações que nós realizamos junto a eles. Então, é uma forma da gente também promover este projeto, que é o projeto que trabalha junto às oficinas mecânicas, e mostrar para a população que nós temos algumas empresas que estão trabalhando em um padrão diferenciado aqui no município. Quantas empresas estarão com vocês como parceiros? Nessa edição, nós temos nove oficinas mecânicas como parceiros. Que bacana. E quem pode participar deste evento? Todas as pessoas de Sinop, de forma gratuita, mas quem pode levar o carro lá? Qualquer pessoa. Não precisa nem ser de Sinop. Às vezes, você é de outro município, está passando aqui pela cidade, pode chegar lá. Os portões vão abrir às nove da manhã. Então, se quiser chegar um pouquinho antes, já deixa o carro na fila. Às nove horas, nós abrimos os portões, começamos a inspeção, e até às dezessete horas, nós estaremos aceitando veículos. Não tem nem pausa para o almoço, tá? Então, qualquer pessoa pode levar o carro lá. Isso amanhã? Amanhã, sábado, dia 21 de setembro. Como falei, das nove às dezessete horas. É por ordem de chegada, portanto? Por ordem de chegada. Não é necessário fazer agendamento, cadastro. Você chega e coloca o seu carro na fila de espera. Os nossos atendentes vão até você, vão fazer o cadastramento do seu veículo. E, a partir daí, o nosso manobrista assume para que o seu carro possa ser inspecionado. Inclusive, é importante ressaltar, gente, que as oficinas que estão disponibilizando o tempo, né? E seus colaboradores para atuarem, também é uma forma de capacitar aqueles que estão por lá acompanhando. Ou seja, na medida em que os inspecionistas, assim que fala, o pessoal da inspeção... Os inspetores. Os inspetores, o inspecionista foi demais. Os inspetores, né? Eles estão fazendo o trabalho. Já vai orientando a quem está lá novo, que gostaria de aprender. Olha, isso aqui pode provocar isso no carro. Ou seja, é capacitação também, Fing. Capacitação. Capacitação dos mecânicos, né? Dos inspetores que estarão no evento. Como também dos próprios motoristas. Porque, às vezes, são algumas dicas que você recebe ali, após a inspeção, na hora da entrega técnica do seu veículo, né? Que podem mudar a forma como você faz a manutenção do seu carro. E sabe o legal disso, Alan? As mulheres, de repente, né? Você sabe, né? Que muitas mulheres hoje são muito mais astutas que os homens aí na parte mecânica. Mas tem algumas que não conhecem, né? Estão lá com seus veículos há meses, há anos, há dias. E não fazem a manutenção. É importante que você, mulher, possa levar o teu veículo lá também. Tem esse espaço para que você possa fazer a manutenção. Então, olha, atenção principalmente aí você, motorista de aplicativo, que está por aí. Dê uma passadinha amanhã no Sebrae a partir das nove da manhã. Nove da manhã. Nove. Muito bem. Então, Tainha, Alan, quero agradecer você pelo carinho da sua participação aqui conosco. Não precisa fazer cadastro, não precisa fazer inscrição. É por ordem de chegada amanhã. E que endereço que vocês estarão? Sebrae, nós estamos ali na rotatória da Avenida Bruno Martini com o Teobaldo Anchal, tá? É importante ressaltar que a entrada no evento acontece pela Avenida Bruno Martini. Então, as pessoas vão entrar pelo portão da Bruno Martini e a saída acontece pela Teobaldo Anchal. Já para você se programar aí na hora de chegar no evento, para evitar ter que dar volta na rotatória ali, fazer uma manobra muito grande, já venha pela Bruno Martini e você já vai visualizar a fila dos veículos parados ali. A gente falou em veículos, né? Agora, veículo de grande porte, só veículo convencional, que tipo de carro vai passar por essa inspeção? Carros e caminhonetes. Caminhonetes, em específico, nós não passaremos ela na última etapa, que é a etapa do elevador. Então, ela será feita toda a inspeção, só que de uma forma em solo. Ela não será elevada. Os carros de passeio, carros normais, leves, eles serão, inclusive, elevados para que seja feita uma vistoria embaixo e uma vistoria um pouquinho mais completa. Muito bem. Então, Alan Finger, quem gostaria de conhecer o Sebrae, pode entrar nas nossas plataformas digitais, porque por lá tem informações importantes para a nossa comunidade. Me passa os canais, que as pessoas podem justamente conhecer um pouco mais o serviço do Sebrae. Primeiramente, o nosso site, o www.sebrae.com.br. Nós temos o 0800 também, 0800 570 0800. Temos o telefone da nossa agência aqui de Sinop, o 3520 1800, que as pessoas podem ligar. E faça uma visita para nós, a gente está com uma agência tão bonita ali, na rotatória da Bruno Martini com a Teobaldo Anchal. Toma um cafezinho com a gente, vamos conversar, ver como o Sebrae pode auxiliar o seu negócio. Nós temos soluções de A a Z para todas as micro e pequenas empresas da cidade. Era justamente isso que eu ia falar com você aqui agora. Você, meu amigo microempreendedor individual, por exemplo, pode procurar o Sebrae, que nós estamos lá para te auxiliar. Você, empresário, que está aí, já há anos no mercado, gostaria de uma capacitação, de uma orientação. O Sebrae faz tudo isso para você. E dos diversos segmentos e setores que a sua empresa demanda, nós estamos antenados. E é por isso que Sinop tem crescido consideravelmente, justamente por essa tensão que o Sebrae tem dado aos nossos empresários, Alan. Muito obrigado pelas palavras. Realmente o Sebrae está aí para auxiliar os pequenos empresários e somos especialistas nisso. Então, independente da necessidade, da demanda que a sua empresa tenha, nos procure. Como eu falei, vamos tomar um cafezinho e a gente pode conversar um pouco melhor. Vamos lá.